Comunidade Aldeia Tolo e Hesuco Berileu, posto administrativo líquido e continua preocupa com a infraestrutura básica. Se Hesuco Berileu, Sebastião de Jesus, a fã participa e a lançamento do Fatog da Huluk, com a construção da Igreja Assembleia de Deus Local Berileu, quinta-feira de semana. O problema é que a linha de eletricidade continua com a preocupação com a comunidade e áreas remotas, também é um misterio competente, a tuta mata com a preocupação com a comunidade se enfrenta. O problema é que a comunidade se enfrenta a estrada e o acesso é a aliança. A comunidade se enfrenta a estrada e a aliança é a aliança. A comunidade se enfrenta a estrada e a aliança é a aliança como o aliança. A comunidade é que é a aldeia Riomori, a aldeia Liubutu ou a aldeia Tatarese. Agora, a aldeia Riomori, a ADTLP, agora se levanta o contidados, Não tem falta de comunidade, de aldeia. O que é a linha de eletricidade? Eletricidade. Quando nós vemos? Nós vemos quase que a comunidade tem 45. Enquanto total, sem família, Yasuko Bereleu, Ramoto Catustolo e Manulo, o habitante seria um Drua Lima Nulo. Mas bem, o número 1 é a comunidade por cento rito nulo, resimlima a acesso ao na linha de eletricidade. Na população por cento rito nulo, resimlima, o que é a aldeia Tolo, a nesta aldeia Riamori, lhe buti, no notar, tarese, se dá o acesso ao bê-mós na linha de eletricidade. O que é o município? Eu, Tomé Fernandes, RTTL. A tu retém, informação, factuais, não atuais. Quinta-feira, inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. O comentário não faz tudo para a mídia social Siraceluk.